Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui findou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons efeiros Terminaram seu amor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem nos buscar Nesta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o tempo está deserto Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos em doar Aleluia, ao cordeiro Vamos indo para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, o rei nos buscar